Você quer anunciar seu negócio? Então vamos lhe apresentar uma mídia inovadora, a propaganda em saco de pão. Essa nova e incrível forma de anunciar o seu negócio. Você já imaginou como seria incrível colocar o seu anúncio no café da manhã do seu cliente? Pois então, chegou a hora de você também anunciar a sua empresa, através da propaganda em saco de pão. Somos capazes de levar a sua marca de forma inteligente para a casa de milhares de famílias. E tem mais, você sabia que anunciar no saquinho de pão é muito barato? E que com apenas um único anúncio nós conseguimos atingir até 120 mil pessoas? E é por isso que a propaganda em saco de pão gera tanto resultado para quem anuncia. Ah, e os saquinhos serão distribuídos nas principais padarias da cidade. Agora você já sabe por que essa nova mídia está fazendo tanto sucesso. Você está esperando o quê? Garanta já seu anúncio no saquinho desse mês. Pois é, amigos do Birimba Notícias, hoje a minha visita é aqui em Salvador. Eu vim conhecer um pouco da banda Sentimento A2. Estou aqui do meu lado, ele que é o cara da banda, né? Alex Silva, conta um pouquinho aí como começou essa história do Sentimento A2. Essa história que começou do nosso banda foi muito emocionante, muito gratificante, né? Foi um encontro de amigos, né? Como meu parceiro Felipe, ele residia em Terra Nova. Eu já tinha outro grupo aqui, outra banda. Fazíamos uma festividade, então conhecemos ele nessa festividade. E nisso aí buscamos entrosamento, amizade e acabou nisso, né? Felipe, mão de ouro que hoje é conhecido, né? Por um grande colega que cantou também, no momento que ele estava cantando com a gente, ele colocou esse apelido, esse apelido carinhoso, né? Que fala mão de ouro porque é um jovem excelente e toca muito bem. E a partir desse momento ele passou a ser essa pessoa maravilhosa aí, que está com a gente, fazendo essas festividades, né? E foi nesse momento que eu coloquei o nome Sentimento A2, né? Que era Amor A2, mudamos por ter outro grupo por nome Amor A2. E eu acredito que o Sentimento A2 combina comigo, pela minha pessoa, né? Eu acredito carismática, uma pessoa cheia de sentimento também. E é isso aí, estamos aí lutando, buscando a cada dia oportunidades para apresentar o nosso trabalho, né? Em grupo, né? Com meu parceiro Washington aqui também, que chegou agora também, para acrescentar um pouco de sentimento, né? E levar para essa galera linda, a boa música do grupo Sentimento A2. O Sentimento A2 começou mais ou menos há dois anos, mas tem uma história lá atrás, né? Com certeza, com certeza. Para a gente, eu acredito, para a gente chegar aqui, a gente chorou um pouquinho, sofreu um pouquinho, porque, às vezes, nada é fácil na vida da gente, né? Passamos por momentos um pouco constrangedores, sofremos um pouquinho para poder estar aqui hoje, que eu acredito que a gente ainda tem objetivo ainda, acredita que algo ainda vai acontecer de melhor na vida da gente para a gente alcançar o nosso objetivo. E é isso aí. Passamos muitas necessidades, momentos muitos assim, constrangedor, né? Mas buscamos levantar a cabeça, olhar para frente, olhar para Deus, que é o nosso objetivo, né? E assim, e não para. A gente está aí, né? Chamando por Deus e acreditando no impossível. Você fala aí de Deus, você também começou cantando gospel, né? Na igreja, e depois veio para o meio romântico. É isso aí. Eu cantava, tenho dois CDs gravados, gospel, né? Por alguns momentos, situações, né? Eu passei, me afastei. Mas não é por causa disso que deixei de observar o evangelho, não deixei de observar o evangelho como algo maravilhoso, né? Mas, como é que ele diz, a fé é aquela mesmo, contínua, né? E hoje estou nesse objetivo, sempre chamando por Deus para que tudo venha a fluir em nossa vida. Porque acredito que sem Ele nada será feito, né? E foi falar de amor também, né? Deus é amor, e você também continua falando e cantando amor. Isso aí, cantando amor, tem que cantar o amor, né? Sentimento A2 é isso, é o amor, né? Tanto que tem uma música que eu fiz, o nome dessa música, no início eu coloquei o nome, é o mês que eu te conheci. Essa música é cheia de sentimento, é cheia de amor, né? Tem outra composição minha que eu também, que eu fiz também, que é Sentimento A2. Eu já fiz ela pensando no grupo, Sentimento A2, né? Que só fala de amor. Eu acredito que essa música, voltando ao meu bebê, essa música impactou muito os corações, né? Que a felicidade ilumine o caminho pra mim e pra você Eu sempre escuto o Alex, aquela música, o meu bebê, essa música, rapaz, toda hora eu tô repetindo, essa música é linda, tem um monte de sentimento, quase eu choro, Então, isso aí, velho, é muito gratificante, é muito maravilhoso pra mim ouvir pessoas que escutam a nossa música e se sente bem, né? Se sente apaixonado, cheio de amor. Então, é isso aí que Sentimento A2 quer passar pra essa galera aí. Muito amor, muita paz, muito sentimento. É isso aí. Agora eu vou bater um papinho com o Felipe. Primeiro eu quero saber por que Felipe Mojuro. Veio de um colega nosso que fazia participações com a gente, E aí, sempre a gente dando oportunidade a ele, ele aí, ele cantando, ele aí, Filipeta Mão de Ouro, Filipeta Mão de Ouro. E aí a galera foi adequando, pô, o nome do cara já é Felipe, vamos botar então Felipe Mão de Ouro. Então, se chegar hoje no meu bairro e perguntar quem é Felipe, poucas pessoas conhecem. Aí chegar e perguntar quem é Felipe Mão de Ouro, aí todo mundo sabe onde responder, quem é o cara das teclas. Você é de Terra Nova, Felipe, veio parar aqui em Salvador como? Eu tinha um grupo em Terra Nova, nasci, fui criado lá. Tinha um grupo lá, Felipe do Arrocha. Sempre eu gostei de trabalhar com o meu nome. Tinha o nome Felipe do Arrocha. E aí, era aquela luta, né, pra gente conseguir chegar num lugar bem excessível. E aí, aquela luta, aquela luta, aí eu tive a oportunidade de vir para Salvador. Vindo para Salvador, conheci aqui meu amigo, hoje parceiro de música, irmão praticamente, Alex Silva. E aí, a gente, decorrer ele, mais os outros colegas dele, me deram a oportunidade, fui trabalhando, eu sempre ali dando uma canjinha, uma canjinha, e aí surgiu essa proposta de a gente formar o Sentimento a Dois. E aí, sentamos, estudamos tudo direitinho, e aí criamos o Sentimento a Dois. E aí, estamos aí hoje, sucesso aqui em Salvador. Muita gente aí conhece. Estamos estourando já em todos os interiores. Graças a Deus, é o nosso volume 1, Sentimento a Dois, volume 1, graças a Deus. Está alcançando esses interiores. Então, a gente está ficando bem conhecido na região. Alex Silva, é uma pergunta que eu sempre tenho curiosidade. Você compõe, como é que sai isso? A composição. A composição, eu já falo de amor, né? Já torno a dizer, sentimento. A música, para mim, eu trago a realidade. Como, ó meu bebê, igual ao meu bebê. Meu bebê foi uma história de amor, de uma pessoa muito especial que eu conheci, a Rosa Pina. Conheci ela ali na Itapuã, né? Aquela morena linda, que hoje tem um filho com ela, meu bebezão Abraão. É... Os momentos, como uma letra fala, ó meu bebê, está fazendo mês que eu te conhecer, Eu me lembro, como fosse hoje, flor do meu jardim. Cada dia, cada lua, vejo o seu lindo olhar. O brilho das estrelas vem iluminar. Ó meu bebê, sei que amo você, etc. Quer dizer, a música que eu fiz foi cada momento que ela vinha ficar comigo. E quando ela partia, retornava ao seu local atual, que antigamente nós namorávamos, aquela saudade batia. Eu via a lua como imaginando, esperando as estrelas, vendo, lembrando dela, o brilho do olhar dela, o sorriso dela. E, no caso, ela me deixou muito apaixonado. Era uma pessoa que tocou muito em meu coração, né? E eu acredito que foi amor, foi um sentimento muito forte que eu passei por essa música. Está entendendo? Que hoje está aí, é fluindo aqui, fazendo algumas reações aí, nos corações aí, dessa galera aí, que esconde o Sentimento A2, e a música é o meu bebê. Mas assim, você fala assim, você sentar aqui agora, falar, agora compõe a música, você compõe, ou a música flui, naturalmente? Rapaz, eu acredito, eu acredito que, a gente tenta fazer, né? Como agora você pediu, a gente tenta, mas eu acredito que a música tem que fluir, há o que vem do coração, né? Como eu falei, quando eu fiz ela, estava cheio de amor, cheio de sentimento. Então, a música, eu acredito que é o que vem do coração, né? A gente pode criar algo assim, mas acredito que é mais da capacidade da pessoa de construir as letras, de formar palavras, de uma criação, né? Algo criativo. Mas, eu acredito, algo que tem que vir mais do coração. É por isso que a música, o meu bebê, está aí, batendo aí, está chamando a atenção dessa galera aí, por causa disso. Porque foi algo feito com amor, cheio de sentimentos. E, qual a missão principal da banda Sentimento A2? Levar sentimento a cada coração, lavar alegria, que cada casal que possa estar escutando cada música, como o nome do grupo Sentimento A2. Até uns cantores brincavam, vi eu e Felipe lá tocando, é esse sentimento, quem é mulher, quem é homem aí? Sentimento A2, né? Mas, Sentimento A2, eu vejo isso aí como um relacionamento entre um homem e uma mulher, falando de amor, né? Como eu falei, o meu objetivo é que cada casal se sinta bem escutando Sentimento A2, que se apaixone mais ainda, que viva bem, que haja construção, que haja vida em cada relacionamento, né? E que a pessoa seja feliz, né? Escutando a gente a cada dia. Eu, quando você chegou, eu perguntei referente, é uma dupla? Aí, Felipe falou, não é um grupo, né? Qual a importância de conviver em grupo e de fazer sucesso em grupo? Há um negócio muito importante, né? É porque a importância é porque tem aquela passada que diz um ou outro ajudou ao seu companheiro diz o quê? Esforça. A união faz a força. Então, sempre que eu, sempre comentei isso com o Felipe, a gente tem que ser sempre humilde, um com o outro. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Porque a humildade é muito importante para que não haja discórdia, desacordo, cada um souber aonde é a sua posição para que não haja desafensa contendo algo assim. Cada um respeitar a sua, o seu momento, a sua situação ali. Eu estou como cantor, lutei, Felipe, ele é uma pessoa que se desenvolveu muito. No início, foi uma guerra, porque houve outros cantores que tentou até tirar ele do meu convívio de música. porque eu conheci, então foi aquela luta, eu já estava projetando, já ir e conseguir outro tecladista no tempo. Porque eu não sou de brigar, não sou de me expressar, de ficar de muita conversa. Eu sou de viver aquele momento de paz com meus amigos. Então, eu não procuro muita conversa de estar assim, se deu aquele exemplo. Se veio para mim porque Deus permitiu. Então, acredito que Deus permitiu que o outro que veio para afastar ele do meu convívio da música. Já se foi, no caso. Já se foi e hoje ele está comigo. Hoje ele está comigo. Acredito que foi algo de Deus porque houve melhoria para ele e houve melhoria para mim. Porque ele trouxe um desenvolvimento para a minha vida, para a minha área de música. Está vendo? Pelo talento dele. inclusive que ele se desenvolveu mais ainda na área da técnica. Eu estava conversando com ele há um certo tempo falando a ele que o nome mão de ouro é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande e eu acredito que ele tem colocado isso em mão. realmente, Alex. Então, meu amigo, eu falei com ele, então, meu amigo, vamos jogar duro, vamos fazer essa mão de ouro brilhar mesmo para a galera sentir o dedo mesmo fazer a diferença nas técnicas. eu acredito que isso aí tenha acontecido. Ele tem alcançado o carinho do público, da galera e o povo tem respeitado. Eu não vou tirar os, como diz o povo, os recalcados que muitas vezes existe que tentam nos apontar, colocar defeito disso e naquilo. Mas é assim, eu não tenho olhado, eu acredito, nem eu e nem ele têm olhado para isso. A gente tem olhado as pessoas que têm olhado para a gente e têm abraçado a gente. porque se a gente for olhar para a direita, for olhar para a esquerda, a gente for olhar um bocado de acusadores, pessoas invejosas, pessoas que não querem ver ninguém bem. O nosso objetivo é olhar para frente, é buscar o crescimento, esquecer os problemas. E agora eu estou com o Austin Souza, que é o bebezinho do grupo, né? E aí, Austin, como está essa ambientação com o grupo que você acabou de entrar? É um prazer imenso estar com os meninos, tocar com os meninos, e não é da hora que acompanho eles, sempre estava ali presente, não estava fixamente com eles, mas estava presente ali dando uma canja, sempre, sempre, aquela oportunidade que o Alex Silva sempre me deu, e sempre também confiou em mim também. É um cara que me dava bastante conselho, rapaz, invista nisso aí, que você vai em frente, você vai conseguir. E aí, com os meninos ali, prazeroso, falaram de amor, né? Como ele sempre está dizendo aqui, junto com o sentimento a dois. É uma coisa também que eu sempre vim em busca, né? Dos meus sonhos, sempre gostei de cantar também, desde moleque, sempre gostei de cantar no banheiro, no chuveiro, onde estivesse, né? E hoje em dia, atrás desses meus sonhos, e estudando uma canja aqui e ali com os meninos, hoje eu tive o prazer de estar com eles, hoje no sentimento a dois, falando de amor, junto com eles, onde eu sempre queria, né? Estar com um grupo, um grupo que tem união, tem um amor, tem aquela coisa, né? Então, falar de amor com os meninos aí é prazeroso. Mas assim, Austin, vocês têm a noção de falar de amor que você vai mexer com o sentimento de tanta gente, né? Vocês têm essa noção quando vocês cantam ali, que você está levando emoção, está levando sentimento a milhares de pessoas? Rapaz, é aquela coisa, né? Porque quando a gente fala, que não é uma palavra que a gente fala do fundo do coração, né? Quando você fala que ama a sua mãe, aquilo ali é o bastante, né? É que nem uma música, quando a gente canta uma música, a gente canta com tanto sentimento, é tanto sentimento que as pessoas que ficam ali regozijadas com aquilo ali, que a gente, é aquele amor que a gente fala, a gente fala cantando pra elas ali, é uma coisa, coisa assim, fala, coisa de sério. Aí aquela pessoa está ali, aí tem um casal ali, já começa a dançar, aí ali mesmo, dali mesmo, vai se declarando um pro outro, falando daquele amor no ouvido, coisas que o esposo, ela, a esposa nunca falou, naquele momento ali pode falar, né? A gente levando aquela música, aquele sentimento gostoso, aquele dançando ali, é um prazeroso isso aí, falar de amor e tocar no coração da galera. Pois é, gente, hoje eu estou aqui com o grupo Sentimento A2, no projeto Vem Genefax, mas eu posso também estar aí na sua cidade, na sua casa, contando também a sua história. Então, pega aí o celular, anota aí o nosso WhatsApp, 759-9190-1606, manda para a gente sua história, que eu também quero ir aí contar para vocês. Alex, já estamos aqui encerrando a nossa entrevista, então, quem quer contratar a banda Sentimento A2, o grupo aí, o que é que faz? É tão fácil, né? É só ligar para o nosso número 71-83-93-5977. Eu também quero agradecer ao Barra Vento, que cedeu aqui o espaço, com todo o apoio e carinho, para a gente estar gravando essa grande entrevista aqui com o grupo, né? Sentimento A2. Muito obrigado a todo mundo aqui do Barra Vento. E é um ambiente agradabilíssimo, que você pode também vir e compartilhar esse momento tão maravilhoso, com sentimento, né? E fica melhor ainda. Então vamos agora com música, vamos encerrar da melhor forma possível que eles cantando para mim, para você e apaixonando a todo mundo. E todo mundo já sabe se é para falar a verdade. Vem, chama que eu vou. Chama a Júnior Fax. Simbora sim, meu parceiro. Música nova, Sentimento A2, sempre junto. Simbora! Sentimento A2 É o que eu quero viver com você Nós dois juntinho num amanhecer Sem me controlar Eu me entreguei Teu cheiro é calmante Quando estou tão perto de você Não é um sonho É eu e você Sentimento A2 Valeu! Música O site que tem a cara do povo Que não se deixe intimidar Não tem medo de mostrar a verdade Informações com a melhor qualidade Perimbão notícias Esse site é de verdade Romô Bafafá Chama ele, chama a Gene Subiu a pressão Chama ele, chama a Gene Se é para falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax Romô Bafafá Chama ele, chama a Gene Subiu a pressão Chama ele, chama a Gene Se é para falar a verdade Chama o nosso repórter Genefax E aí